Muita gente arrecadando donativos, recursos para a doação às cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E no final de semana nós teremos um evento bem interessante aqui em nossa região, também com esse cunho solidário. Nós vamos falar com um dos organizadores do Farol Cultural Solidário, o Tiago Otarã, o popular Tiago Feijão, que está conosco ao telefone para falar sobre esse evento do próximo final de semana. Tiago, obrigado por nos atender. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite Santa Catarina e região. Tudo certo? Tiago, muita gente está realizando campanhas, ações e vocês também estão engajados nessa ajuda ao Rio Grande do Sul, organizando um evento solidário com muita música, diversão ao povo também. Como vai funcionar esse evento? Sim, como a gente não poderia ficar de fora, a gente foi bem sens... Como eu vou te dizer? Bom, nos sensibilizamos e amadurecemos a ideia de trazer um evento com cunho de cultura, junto com a arrecadação de alimentos, enfim, mantimentos para enviar para o Rio Grande do Sul, porque não só a gente, mas várias outras pessoas também estão envolvidas e tem parentes por lá. Então, a gente pensou fazer o quê? É estar trazendo um pouco de cultura até para a galera poder estar respirando um pouco, aliviado, poder brincar ali e se divertir, mas também transformar essa catástrofe, digamos assim, em um pouco de diversão e levar o amor em forma de donativo, em forma de arrecadação, enfim, fazendo a nossa parte, porque é delicadíssima essa situação. Sim. Como funciona? Vai ser no próximo sábado esse evento? Isso, vai ser no próximo sábado, sábado dia 18, na pousada Suel Bangalô, no Farol de Santa Marta. Caso tiver chuva, alguma coisa, a gente não vai ser no pátio da pousada, a gente vai fazer no salão paroquial, que também nos cederam o salão para estar realizando o evento. Bom, e como é que a população pode participar, levando aqui no doação de alimentos, roupas, PIX, como é que funciona? Isso, realmente, a gente vai disponibilizar um PIX para estar doando, né? Nessa forma, a gente vai estar recebendo donativos, brinquedos, produtos de limpeza, enfim, tudo que o coração tocar e o que a pessoa tiver ali para contribuir. Não vamos cobrar a entrada, claro, obviamente, mas vai ser um... A gente pede para que venha e contribui em produtos de limpeza, em colchão, em agasalho, em brinquedo para as crianças, né? Enfim, tudo que puder e tudo que tiver ao seu alcance para nós estar revertendo isso em donativo. Sim. Agora, Thiago, quais as atrações deste evento do próximo sábado? Então, a gente conta com a presença do Ras Bernardo, que é o primeiro vocalista da Cidade Negra, com o Ludi Souza, que é de Criciúma, a gente conta com a presença do Bruno Maracujá, que faz uma sonzeira para nós, a Nanda Ribeiro, a gente conta com a presença do Julinho, a banda Aderiva, eu vou estar fazendo o som também, né? Vou estar fazendo uma abertura e o palco será aberto para quem quiser chegar e mostrar a sua arte, não só com música, mas com algum poema, enfim, quiser trocar uma ideia com a galera, o palco vai estar aberto e, enfim, a gente espera que todos contribuem e cheguem e se apresentem também, não só, né? Não só a gente que está ali engajado, mas algum músico que estiver escutando nesse momento e quiser participar, o palco estará aberto à disposição da comunidade. Ô, Thiago, só passa o teu contato aí, que eu vejo aqui também é o número para a doação em Pix, né? Até para quem está nos ouvindo poder ajudar ou tirar dúvidas aí com o pessoal. Isso, passo, sim. 48-999-84-6011. Sim, pode falar. Isso, 48-999-84-6011. Rapidamente eu queria agradecer ao Elton, da Associação de Surf, que abraçou a causa com a gente, o Alander, a Tati, da pousada Suel Bangalô, o Bruno, o João, o João, que é um amigão nosso também, que está aqui fazendo toda essa correria com a gente, enfim, e a toda a comunidade, e agradecer a vocês também pelo espaço e por se engajar junto com a gente, né? Sim, sim. Queria te agradecer mesmo, Marcos, e muito obrigado, assim, pela sua oportunidade, né? Que veio de bom tom e em boa hora. Sim, Thiago, o que precisar pode contar com a gente também. Quero parabenizar você e todo o pessoal da organização por essa ação, né? A união acaba fazendo a força e nós percebemos nesses momentos como a união acaba fazendo a força e ajudando muita gente, tá? Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, exatamente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Thiago Otarão, Thiago Feijão, conversando conosco aqui na Rádio Cidade. O evento acontece na Praia do Farol de Santa Marta, sábado, às 14 horas, com diversas...